Fala pessoal, JazzGhostDragão aqui em mais um episódio de Minecraft Epico galera E se você escuta a nossa querida série de Minecraft Epicsons, Robertsons Malevolons Saraiva de like este vídeo galera, eu conto muito com o apoio de vocês Então deixe seu joinha bem maracutaioso e vamos que vai pessoal Saraiva de like em 3, 2, 1, Saraiva de like Boa galera, vamos tentar bater uma meta de 40 mil likes Que hoje eu quero fazer uma parada bem bacanuda com vocês Do lado de cá nós temos a área medieval onde nós guardamos todas as espadas Do lado de cá nós temos a área futurística onde nós guardamos todas as nossas armaduras Só que tem um problema galera, se você olhar aqui no modpack do Minecraft Epico Vamos digitar aqui Sword, mano é muita espada, é muita espada São muito mais espadas do que nós temos de armaduras no Epico Hoje eu gostaria de fazer um episódio colecionando espadas, mano Vamos colecionar várias espadas Só que, como eu disse pra vocês, como tem muito mais espada que armadura Eu acho que ficaria muito feio se a gente continuasse prolongando esse corredor pra lá Sendo que o da armadura não vai se prolongar mais tanto Ia ficar de um lado muito comprido e do outro nem tanto Eu não acho que isso ia ser legal Então o que eu pensei galera, eu temporariamente, como tem esse pedestal aqui vazio O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa espada de madeira aqui e vou trazer ela para cá temporariamente E aí eu pensei, mano, eu vou abrir essa área aqui Se liga só galera, a gente abre aqui ó E a gente vai fazer Nossa, que devagar, eu acho que eu usei o material errado Tá, enfim galera Aí o que eu vou fazer galera? Deixa eu limpar aqui pra vocês entenderem melhor A gente vem e vai fazer do outro lado também galera Então vai ser meio que uma galeria mesmo A gente vai conseguir ir de um lado até o outro Pera aí, deixa eu dar uma limpada aqui pra vocês entenderem perfeitamente o que eu quero dizer Pera aí, eu tô quebrando mais do que eu deveria Porque essas picaretas aqui é muito bolada Aí acontece isso Mas aqui ó, pam, pam, pam Aí a gente vai abrir aqui do lado ó E aí vão vir outras espadas do outro lado Então vai ser meio que uma galeria mesmo Vai ficar bem interessante isso aqui E a gente vai poder colecionar várias e várias e várias novas espadas Uou! Eu avancei bastante aqui galera E a galeria já está mais ou menos pronta Olha, a ideia é exatamente essa aqui Olha, eu posso duplicar E aí a gente tem um novo manário Toda nova pra gente poder usar aqui com espada A gente vai ter o dobro do espaço Porque agora a gente tem o lado de cá e o lado de cá É claro que a gente vai avançar mais pra frente aqui nesse sentido aqui e tal Eu não fiz isso porque eu já tenho bastante pedestal aqui pra espada E isso também abre espaço galera Pra gente fazer novas coisas depois aqui nessas paredes O que é bem interessante, certo? Bom, então nós já avançamos aqui E vamos começar a ver as espadas que a gente pode colocar aqui Bom, eu pensei em fazer o seguinte galera Primeiramente, ó, ó Fazer um negócio aqui, ó Eu queria... O que acontece? Eu quero pegar essas espadas aqui, ó Que são as últimas que eu tenho feito Que são uma árvore do Nether E levar elas lá pro outro lado já Tá ligado? Já vou começar levando pro lado de cá, ó Põe aqui Põe aqui Põe aqui Aí a gente consegue pegar essa aqui Trazer, pegar todas essas E colocar na ordem de novo, entendeu? Porque tava fora de ordem e isso tava me incomodando muito, mano Tem que ser Madeira Pedra Ferro Ouro E diamante Aê, agora sim Beleza Vamos começar então pra primeira espada, galera Que é a espada De... Peraí, peraí, peraí Eu tenho que... Aqui, ó Essa aqui, ó Fuse's Wood É... Que é uma árvore também do Nether Que a gente tem, então tem que ir lá pro Nether pra procurar ela E essa, se eu não me engano É a última das árvores Adicionadas pelo Natura Que a gente encontra no Nether Os três últimos episódios eu fiz O crafting dessas árvores, né? Olha só Essa aqui, por exemplo, ó Tem essa aqui Que é a vermelha Bloodwood Tem essa aqui Que é a azulzinha, certo? Deixa eu confirmar aqui É a Darkwood Essas aqui azulzinha E dessa vez A gente vai procurar Por uma verde É essa árvore aqui Se eu não me engano É isso mesmo, pessoal Fuse's Wood Agora é só a gente pegar A madeira dela E explodir tudo Caraca, mano Ela explodiu, velho Nossa Ok Eu não esperava que fosse Ser tão tenso Pegar ela Mas Nós conseguimos Aí, assim como as outras espadas Pra gente poder fazer ela A gente faz o stick Da própria madeira E faz aqui a espada E nós teremos, então As quatro espadas Adicionadas No Natura Que a gente pega em árvores Do Nether Aí, ó Tá aí as quatro delas, pessoal Nó, galera Será que eu ainda tenho Dente de tubarão Eu lembro que eu tinha um pouco Tenho, tenho Nossa, eu tenho muito, galera Eu acho que eu vou precisar De quatro Se eu não me engano Eu preciso de mais sticks também Olha só, galera Stick Vamos pegar Eu vou pegar todos os sticks Não, vamos pegar 64 sticks Porque eu vou fazer muita espada, né Então, provavelmente Eu vou gastar Mano, se eu juntar isso aqui, ó Nossa Shark Swap Mano, olha Uma espada De dente de tubarão, mano Quanto que tem de ataque Não fala Que estranho Por que que não tá falando Eu vou Como eu não tô usando aquele espaço Tem um espaço vago aqui ainda Eu vou colocar ela Não, eu vou colocar ela do outro lado Eu vou colocar Vou deixar pra espadas mais normais, assim É Do outro lado ali Nossa Que legal, bicho Temos mais três espadas Que a gente consegue fazer Do Biomes or Plant Que é a espada De safira A de peridote E a de rubi Mas não é qualquer rubi, galera Tem que ser esse rubi aqui Ou do Project Red Se eu usar o rubi do or Spawn Eu vou fazer a espada do rubi Do or Spawn Que a gente, inclusive, já tem E eu não quero Olha a minha bota Mano, essas minhocas são chatas, viu Engraçado A bota de terra estilo Parece um peridote Enfim Vamos ver se a gente acha Nessa mina aqui o peridote A safira a gente provavelmente Não vai achar Porque tem que ser um bioma De água Pra poder achar E o de rubi Eu não lembro muito bem A especificação De deserto, pessoal Deserto A gente encontra rubi Em biomas de deserto E o peridote Em terras de grama Aqui, ó Achei Em biomas de grama Que é o que a gente tá agora Opa, já conseguimos aqui dois Deixa eu só ver se tem mais por aqui Não, aparentemente Eu não tô Ah, tem um ali embaixo Beleza, boa Ok Agora o que eu vou fazer, galera Vamos voltar aqui, ó Vamos apertar J Vamos voltar pra casa Casa maravilhosa Terra é porta Pra gente poder ter acesso Aos biomas Aqui Mapa com os biomas normais Não ficaram Versão underground Vamos ver se a gente encontra Um bioma de água Ou de deserto Por aqui Nossa, eu explorei bastante coisa Mas até agora, ó Deserto Deserto Não tô vendo Ó, isso aqui parece água Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou teleportar pra essa ilha aqui, ó Vou botar 90 E vou escrever Bioma de água Bioma de água Beleza Save Pronto A gente vem Teleporta para o bioma de água Uou Boa, na última hora Vamos ver se aqui de fato É um bioma de água A gente tá em Onde é que? Beach River Deep Ocean Deep Ocean Então Se o Birignat estiver aqui O Birignat vai tá aqui Só que eu não vejo Nada, mano O que é isso aqui? Deixa eu ver Tem uns minérios aqui, ó Tem tin Nossa senhora Eu precisava de uma visão noturna, viu? Será que nenhum dos meus? Nossa Eu não consigo ver nada, velho Tá, eu vou ver se eu consigo produzir Sabe o que eu tô pensando em fazer? Descer até a camada 10 E mandar uns Miner Dreamers, tá ligado? Ai, volta, 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 volta Essa armadura de lá A pessoa azule Ela até tem, pessoal Uma respiração e aquafinite Não tem visão Debaixo da água Mas, ah, mano Eu acho que eu vou pegar ela Vou deixar a minha de dragão aqui É bom que a gente tem oportunidades Armaduras que a gente nunca usou, né? Eu fiz quatro Miner Dreamers Eu acho que tá maravilhoso Vamos voltar pro bioma de água Eita lasqueira, mano Não quero tomar dano de queda Beleza? Tudo bom? Tudo bom, então Tá Agora nós precisamos dar um jeito de Descer isso aqui E ver se a gente acha Tem uma pá aqui Nossa, mano Vamos descer aqui, ó Aqui eu já encontrei O que é isso aqui? Vitênio Nossa, mano Eu tô com muito medo de morrer afogado Tô vendo umas cavernas Eu queria ver se eu achava alguma caverna aqui Boa Já encontrei aqui uma Aqui, ó Acho que eu vou encontrar uma caverna aqui, ó Porque eu tô vendo um mapa que tem lava Tenho cuidado com lava também, né? Nossa, eu tô no 18 Na camada 18 Pera Deve estar por cima, mano Eu queria achar essa caverna Tem uma estrutura ali cabulosa Tá Deixa eu ver aqui Eu tô com medo Nossa, mano Tô com medo de vir lava Calma Nossa, pera, pera Nossa, bloco de formiga, mano Formiga não, velho Pera Nossa, aqui tem lava Aqui tem lava Calma Vou fazer o seguinte Boa, achei Pronto Achei, achei Tá Aqui A gente tá no F3 A gente tá em Deep Ocean Então Se a gente explorar Ou a caverna Ou usar o Miner Dreamers Pode ser que a gente ache Uma safira bacanuda aqui O que ia ser muito bom Eu vim aqui pra camada 10 E vou tacar o Miner Dreamers aqui, pessoal Pum Já foi Vamos ver O que a gente vai achar aqui, ó Esse bloco Eu nunca vi Electronite Eu vou pegar ele, mano Será que ele é exclusivo? Eu consegui o ativo Debaixo d'água também, mano Electronite Project Uh Era Electronite Iron Compound Será que eu consigo fazer uma espada com isso? Eu só quero saber se eu consigo fazer espada, né, mano O negócio tem até altas funções legais Eu tô preocupado com a espalda Que isso? Que pedra que é? Abissal Stone Mano, tem um monte de coisa que eu nunca ouvi falar, mano Que legal O que eu faço com o Abissal Stone? Nada de muito importante Eu só... É Tá Que interessante Tá, beleza Shiny Ore, velho Aqui? Sério? Que interessante, mano Tem um monte de minério que parece que só dá em água Tem, mas safira que é bom Eu não tô achando nenhuma Aê, finalmente achei uma E tem que dropar Nu Dropou um monte, velho Será que com isso eu só faço... Ó, eu faço picareta Olha A armadura desse Big Night Ô, rampanhos Será que eu consigo encontrar mais um bloco? O que acontece, pessoal? Se eu conseguir mais um minério desse Eu vou conseguir mais Vou fazer o bloco, entendeu? Aí eu multiplico o bloco Em vez de... Entendeu? Aí eu vou fazer uma farm Dessa safira Aí eu posso fazer o conjunto todo dela Nossa Preciso achar mais um Mais um minerinho que eu achar De safira vai dar bom Achei, rapaziada Achei, achei Plá Boa Aí, ó 11 Com 11 a gente consegue fazer o bloco A gente multiplica A gente vai conseguir fazer tanto a armadura Quanto também A espada Eu tenho a armadura de peridote, mano Eu não lembro de ter, velho Na moral Agora a gente vai voltar pra casa Né? Porque a gente já conseguiu o nosso objetivo Só que agora vem a parte difícil, galera Porque a gente precisa ainda encontrar Um bioma de deserto Só que, mano Não tem nenhum sinal de deserto por aqui, velho Aqui, ó Aqui vira onde eu vim, não é? É, eu vou ter que teleportar pra algum lugar E dali pra outro caminho Pra ver se eu acho algum deserto Olha que interessante, galera Eu tô aqui Encontrei viajando atrás de um deserto, né? Eu encontrei a área aqui Onde tá tendo os cultos, né? E aqui tá do plano, mano As armaduras desses caras aqui, velho Que eu não tenho Olha aí Mano, tá Porque eles ficam dando respawn toda hora, tá ligado? E eu não tenho isso Eu vou pegar aqui, ó Já tem a calça É, tira o copo Olha só Eu tenho o chapéu A calça e o peito Mano, só falta a bota Quer ver, ó Eles Caraca, mano Eu consegui uma armadura super fácil Agora é só esperar Eles terminarem de dar spawn de novo Vai dar um spawn a qualquer momento Deixa eu jogar aqui fora alguma coisa Eu vou jogar esse urânio fora Eu não preciso yellow Yellow right Esses negócios que eu não vou mexer Eu vou jogar fora mesmo, tá? Não importa Beleza Olha lá Deu spawn de outro, ó É só ficar matando, mano Uma hora vai dropar Olha lá, ó Dropou Vai aparecer o outro, ó Ah, não Eles me viram, velho Isso não é bom Isso não é bom, velho Isso eu não queria Mas enfim, ó Só ficar batendo E uma hora Eu vou levar eles, ó Ai, droga Eu tenho que tomar cuidado, mano Que essas paradas aqui é muito OP, velho Tá, volta, volta, volta Deixa os caras na deles Espera dar spawn de novo De mais monstros De soldados E aí, mano Mano, sério Falta só um Ah, eu consegui outra calça Que legal Beleza, ó Eu vou até melhorando aqui, ó Calça não, né? Capacete Conseguimos, mano Conseguimos um set completo, velho Que legal, cara E foi super rápido e fácil Olha só o tanto soldado Que ainda tem aqui Deixa eu ver se eles dropam mais coisa Pra eu poder tentar Pelo menos melhorar a armadura, galera Que a gente... Aí, ó Nossa, ele dropou Esse livro Ah, esse livro eu já li, velho Eu já li esse livro É, não Não dropou mais nada Crimson Rites Eu acho que eu... Não, é Eu já li ele Tá, ok Conseguiu o que eu queria Bem legal, ó Consegui um set de armadura Todo novo E agora Eu vou continuar na minha saga Pelo deserto, mano Que eu não acho de jeito nenhum Pessoal, eu desisti O nosso rubi Vai ficar pro próximo episódio Porque realmente tá muito difícil Inclusive Se vocês quiserem mais episódios Onde eu fico caçando espadas Focado só em fazer espada, galera É muito importante que você deixe seu like Então enche de like esse vídeo Que eu quero ver quantas pessoas gostariam de ver isso Beleza? Bom, agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui Eu consegui mais peridote, galera Porque eu vou aproveitar, então E fazer aqui um bloco Que aí eu faço muitos Vou ter muitos peridotes, né? E aqui um bloco de safira Beleza? Vamos colocar o de peridote aqui E o de safira bugou Deixa eu ficar aqui Pronto, peguei ele de volta E deixa eu só confirmar uma parada aqui também, galera Vamos aqui na nossa área das armaduras Eu não lembro se eu fiz a de peridote, mano Inclusive vou pegar minha armadurinha de volta Que eu não preciso mais usar a de lápis lazuli E eu amo a minha armadura aqui nova Ah, deixa eu vestir a nova aqui Que a gente não viu Que eu fiz aqui agora Oh, mano Cavaleiro Templar o Jazz Ghost É, não é bem templar Porque é meio do capiroto Mas, vocês entenderam Ok Armadura de peridote Ah, eu já tenho essa aqui, ó Essa aqui, ó Peridote Verdade Ok, então falta a de rubi E a de safira Tranquilo Essa aqui? Pera, essa aqui é de rubi? Olha, mano Eu já tenho Ah, não Mas eu usei outro rubi É por isso que eu fiz ele Eu usei o rubi do Project Red Expansion Sei lá Então, ok Não tem problema Vamos colocar aqui a nossa nova O certo seria Eu vim aqui É, eu vou colocar ela junto, ó Vou tirar essa aqui de borracha De plástico, na verdade Porque eu vou botar a do cultista mago Junto com a do cultista cavaleiro Olha, elas ficam juntas, entendeu? E trago a de... Beleza Aqui A de borracha de plástico Perdão Pra cá Abriu o menu Beleza, tá Então, agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou esperar os blocos se multiplicarem E aí sim a gente vai conseguir fazer tanto a armadura quanto a espada A de peridote não multiplicou tanto Mas a de safira já multiplicou mais, mano Isso é bom Quer ver? Vou fazer o seguinte Eu vou deixar aqui Antigamente eu achava que tinha que cortar a árvore, pessoal Pra poder voltar a multiplicar Mas aparentemente não, mano Você bota aqui Ela volta a multiplicar Numa boa Aí eu vou continuar multiplicando Olha só o tanto que eu tô conseguindo Beleza Muitos recursos dos dois lados, né? Aí eu vou fazer o seguinte Primeiramente a gente faz a espada de peridote Aí aqui a gente vai fazer agora a espada de safira Beleza Vamos aproveitar e já fazer o set de safira também Aqui, ó Nós temos aqui calça Bota Capacete Pra terminar O peitoral Beleza, pessoal Mais um set completo de Hoje a gente conseguiu duas armaduras, mano Era pra ser um episódio especial de coleção de espadas E nós conseguimos duas armaduras Que eu nunca imaginava que a gente conseguiu Tá A de peridote tá aqui, ó Essa aqui é de quê? Eu vou tirar essa de cópia Pra do Biomes of Plane Ficar tudo juntinho Tá vendo, ó E aí eu trago pra cá a de cópia Beleza Então vamos vir aqui E aqui Opa Vamos abrir assim que é mais fácil, né E agora nós vamos colocar as espadas do Biomes of Plane Então é isso, galera Eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje Lembrando, pessoal Se vocês quiserem Que eu continue a saga É Eu vou continuar a saga de colecionar as espadas Eu quis dizer que tipo Se vocês quiserem que eu faça episódios especiais pra isso, mano Sarai, eu vou tirar aqui esse vídeo Deixa nos comentários Já será sim episódios especiais colecionando espadas Como vocês puderam ver, mano Pra fazer as espadas Cada uma delas acabou sendo uma aventurinha que eu fiz, né Então é bem divertido Então se vocês quiserem que eu faça mais Deixa seu like E deixa nos comentários também, beleza? Tamo junto Até a próxima Falou e fui Tchau, pessoal Tchau